Olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá? Eu sou a Alexandra, pra você que não me conhece, eu faço costura criativa há mais de três anos. Tem este canal aqui no YouTube pra te ajudar a começar a fazer costura criativa, a desenvolver a costura criativa do zero, tá? Pra que isso aconteça, é só você seguir a playlist aqui do canal Escola de Costura Criativa e fazer todos os vídeos ali, todos os passos a passo ali, pra você começar a costurar agora mesmo, tá? Na aula de hoje, eu vou te mostrar um acessório muito importante, muito comum e muito, como que eu vou falar? Maravilhoso pra gente que é costureira, tá bom? Aqui, ó, é o descosturador, então a gente vai falar sobre ele hoje. Agora, eu tenho uma meta para maio de 2019 e eu quero contar com a sua ajuda, tá? Eu faço este canal aqui dedicado pra você, pra você poder aprender, pra você poder fazer peças que te tragam retorno financeiro. É esse que eu quero, compartilhar o meu conhecimento e te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa. É isso que você quer? Então, me ajuda, amiga, me ajuda a chegar a 10 mil, tá? A gente já tá quase com 7 mil inscritos, eu quero chegar a 10 mil até o final do mês de maio e eu conto com a sua ajuda. Como que você pode me ajudar? Primeira coisa, se inscrevendo no meu canal. Se você ainda não é inscrita, já aproveita pra inscrever agora. Agora, segunda coisa, dando o seu like, o seu joinha nesta aula, tá? Faça isso agora pra você não esquecer e deixar pra fazer depois e acabar esquecendo. Terceira coisa, né? Terceira coisa que você pode me ajudar é compartilhar esta aula abundantemente. Compartilha nos grupos do Facebook que você participa, nos seus grupos de WhatsApp que você participa, com as suas amigas, com todas aquelas pessoas que você sabe que são interessadas em aprender a costura criativa ou artesanato. Compartilha, assim você vai me ajudar a chegar a 10 mil inscritos no mês de maio, tá? É isso, só essa é que ajuda que eu te peço, tá bom? Então, ó, quer sugerir um assunto pra gente poder abordar aqui durante o mês de maio? Deixa o seu comentário lá no grupo pra mim, no grupo do Facebook, tá? Eu vou deixar pra você o endereço aqui embaixo, na descrição desta aula, pra que você possa ir lá e dar o seu comentário, deixar aí a sugestão do que você quer ver, tá bom? Então, vamos falar do que interessa. Ó, é isso aqui. Pra que que serve isso aqui, gente? Pra que você é costureira iniciante? Então, eu quero dar todas as dicas e todos os passo a passo pra você, tá? Isso aqui se chama descosturador. A gente usa exatamente pra descosturar. E quando a gente faz isso? Você já viu que quando você vai costurar alguma coisa, você erra? Porque isso acontece, né? Você erra. E aí, na hora de desmanchar, você fica lá que nem uma louca. O que? Como que eu vou fazer pra desmanchar isso? Aí começa a usar agulha, tesoura, não sei o que, faquinha. Tudo que você tem em casa pra te ajudar a desmanchar? Então, ó. Seus problemas acabaram, amiga. É isso aqui que você vai usar, tá? A partir de agora. Tem todas as lojas de armarinho. Você consegue comprar também pela internet. Beleza? Pra que... Como que a gente usa isso? Ó. Eu trouxe aqui um porta-óculos que eu fiz há bastante tempo atrás, que eu uso para colocar os meus óculos, tá? Eu não vou desmanchar aqui porque ele tá certinho, mas eu vou mostrar pra você mais ou menos como que usa. Tem passo a passo disso aqui? Não tem. Por que não tem? Porque este molde eu peguei lá no canal da Costureirinha, lá há uns três anos atrás. Então, quando eu comecei a costurar, né? Quando eu comecei, não. Assim, vamos falar depois que eu já tava melhor, né? Pra costurar. Então, eu fiz vários desses pra vender. E esse molde eu peguei lá no canal dela, tá? Então, ó. Tá vendo? Tem as costuras todas aqui. Aí, digamos que você errou alguma costura. Então, você pega o seu descosturador. Você vai colocar ele aqui, ó. Bem dentro aqui do ponto. E vai puxar. E na hora que você puxar aqui, você desmancha a sua costura. Então, rapidinho você consegue desmanchar todas essas costuras aqui que você errou, tá? Sem se desesperar. Isso aqui é baratinho. Não custa nem dois reais. Você consegue comprar em qualquer loja de armarinho. E vai te ajudar demais. Mas demais mesmo. A desmanchar suas costuras aí que você errou, tá? Gostou da dica, amiga? Então, olha só. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa a notificação, tá? E se você é iniciante, se matricule no meu curso de costura criativa pra iniciante. Pra você aprender a fazer peças de cozinha. Eu vou te ensinar a fazer um porta guardan... Desculpa. Eu vou te ensinar a fazer um guardanapo. Um jogo americano. E um trilho de mesa. De aula bônus, você tem dois modelos de porta guardanapo. Eu te ensino como vender. Pra quem vender, te ensino a mexer na máquina industrial, na máquina doméstica. Tem peça que a gente vai costurar na industrial. Tem peça que a gente vai costurar na doméstica. A gente corta. Eu vou cortar as peças com tesoura. Também com o cortador circular. Pra você aprender, tá? A gente aprende a usar a base de corte. A gente aprende a usar o cortador circular. A régua de patchwork. Então, são 19 aulas. Muito completas. E muito bem detalhadas. Muito bem explicadinhas. Pra você fazer peças de cozinha. Em casa. E ganhar dinheiro vendendo essas peças. Não quero fazer curso. Não tem problema. Pode ver todos os vídeos que tem aqui no canal. Que são vídeos gratuitos pra você. Mas se você quer pular algumas etapas. Aprender com quem já tá no mercado há mais de 3 anos. Que já acertou. Já errou. Já consertou. E já fez a coisa funcionar. Então, eu sugiro que você faça o meu curso. Porque lá no curso tá tudo muito bem explicadinho. Todas as aulas completas. Você não precisa ficar pegando uma aula aqui. Pegando uma aula ali. Pra poder juntar tudo e fazer uma aula só. Tá tudo lá. Tá? E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer peças maravilhosas. E vai vender demais. E o dia das mães tá chegando. Então, olha só. Ainda vai dar tempo de você fazer. Porque as peças são bem rápidas de fazer. E todas as aulas estão liberadas já pra você. Você não precisa esperar pra eu poder ficar liberando as aulas. As aulas já estão liberadas. Você chega lá. Matricula hoje. E faz já a peça que você quer fazer. Se você quer dar pra sua mãe aí um trilho de mesa. Você vai lá. Faz o trilho de mesa. E depois você faz as outras aulas. É do jeito que você quiser. Tá? As aulas estão lá na plataforma online. Você acessa o dia que quiser. A hora que quiser. Quando quiser. E faz o aprendizado na sua sequência. Do jeito que você quer. Tá? Então, quer um curso completo. Já com passo a passo direitinho. E já começar a ganhar dinheiro agora. Com costura criativa. Vai fazer o curso. Tá? Invista em você. O curso custa R$57. Você pode dividir por C. Em até seis vezes. Agora. Você ainda não consegue fazer o curso agora. Eu entendo. Tudo bem também. Faça as peças gratuitas aqui do canal. Tá bom? Então. Até o nosso próximo vídeo. Desta semana. Essa semana. A gente ainda vai fazer mais um. Pra completar os três. E semana que vem. A gente tem três também. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.